Na última sexta-feira, o prefeito de custódia, Emmanuel Fernandes, o popular Manuca, anunciou sua chapa para as eleições de outubro próximo. Com as presenças do presidente estadual do PSD, o ministro da Pesca e Agricultura, André de Paula, deputado estadual, Aglaíl Solvito, e uma multidão, Manuca anunciou Messias do Enox como pré-candidato a prefeito e a vereadora e atual presidente da Câmara, Anne Lira, na vice. Anteriormente, este blogueiro postou aqui no blog que a chapa ficaria definida entre quatro nomes e, com o meu apanhado, bateu os postulantes que eu indiquei. Ficou fora os ex-secretários municipais, Sávio Amorim e Alisson de Holanda. A chapa Messias e Anne vai enfrentar a atual vice-prefeita Luciara Inemias e Marcílio Ferraz. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às nove e dezesseis.